Eu canto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero ao procurar uma nova forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça em um segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Agora aqui, ó Essas são 59 e essa simbola da Yara Vou falar Enganamos Ai, não é bom o da cor Ai, não é bom o da cor